Olha aí, já finalizada aqui a parte de asfaltamento da Avenida Edson Lobão, que fica aqui no bairro Volta Redonda, que interliga a Volta Redonda ao Cangalheiro. Olha aí, olha como é que está aí já os dois lados da via completamente asfaltados. Agora, os trabalhos estão concentrados aqui no canteiro central, onde a Prefeitura de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, estão realizando aí esse trabalho. Olha que bonito está ficando aqui essa avenida, hein? Muito bonito, né? Olha só. Todo o canteiro central também será revitalizado. Olha aí como está ficando aí o trabalho aqui nesse trecho. Ali mais à frente tem o Marilho Eventos, ali na frente. E essa avenida está ficando muito bonita, muito bonita. Vai ser o novo ponte da cidade realmente, que é uma entrada da cidade. Os trabalhos já estão bem adiantados. Aquela parte inicial já foi completamente feita ali, o canteiro central. Agora eles estão seguindo aqui. E vão até o Lighthouse, na entrada das caras. A parte de asfaltamento já foi completada, agora o canteiro central. E aí E aí